Ela gosta de sexy sou bruto então fica de 4 do quarto e toma Tome Toma 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 safada, toma Toma piranha, toma Toma safada, toma Toma piranha toma Toma safada toma Toma piranha toma Toma vadia toma Toma Karen toma Toma Karen toma 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 Na check Toma 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 Na check Toma 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 Na check Você gama, você fode, você gama Diz que dá apaixonada quando o DJ te burra Você fode, você gama, você fode, você gama Diz que dá apaixonada quando o DJ te burra Toma, 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 toma Toma muito pau na tua buceta piraca Toma, 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 toma Toma muito pau na tua buceta piraca Toma, 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 Toma muito pau na tua buceta, piroca Toma, 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 Toma muito pau na tua buceta, piroca É o Igor Brito, explodindo tudo De prazos, MG, diretamente pro DJ Yak, que coisa gostosa Mas cê tomia xereca, me deu surra de piroca Toma